É, Jerônimo Cardoso aconteceu aqui na Avenida Filadélfia, as margens da Avenida Filadélfia, nesse estabelecimento comercial que o Wesley Lopes vai mostrar aí para o nosso telespectador. O pessoal estava aí tranquilo, os clientes, os colaboradores aí da proprietária, e quando de repente dois rapazes chegaram aí com capacete no rosto, mostraram o rosto, mas armados, e começou a fazer o velho arrastão, levou celular, dinheiro de cliente, levou um monte de coisas aí, pertences dos clientes, e a polícia já está aqui no local, já para colher informações, o pessoal não sabia que estava sendo gravado, eles não querem gravar a entrevista, mas a gente vai agora mostrar o que o pessoal falou em relação a essa situação, e é grave, é uma triste informação, mas acontece. Seja vermelha, a vida era presa, não ficava armado aqui. O que é isso? Eu não estou caindo aí. Não vi, mulher, eu saí daqui para levar a mãe que estava cochilando na mesa aqui, e quando eu cheguei no posto, a senhora me liga. Aí eu já parei, liguei para a polícia, cheguei aqui na minha tracada no banheiro, e o cara pontuava para a Andréia aqui no balcão. Não, não levaram nada, o que eu tenho cá do lado é isso. Não tinha 10 minutos que eu tinha saído daqui. Meio dia também eu só me carregou o carro, pontuava na cara da minha menina, de todo mundo, agora aqui também, eu tinha que acabar de sair, só podia sair, eu só posso ter um carro, não? Porque não levaram dinheiro. Com imagens de Wesley Lopes, Daniel Evangelista, para o Canal do Povo.